Música Acho que é de extrema importância investir no esporte, essa competição sadia desde pequenos, jovens e fazer daqui futuros atletas. Então nós temos aqui quase todos os municípios da Vertentes participando e São João Del Rey como cidade que está recebendo de braços abertos as equipes. E é isso mesmo, é investir no futuro dos nossos jovens através do esporte, através da educação e mostrar sim que a gente pode fazer a diferença e construir uma sociedade melhor com mais cidadania e mais saúde. Esse ano ainda Santa Cruz não está fazendo parte dos jogos, mas nós estamos trabalhando fortemente para que a partir do ano que vem a gente faça parte desse grupo e quem sabe a gente possa comemorar um campeonato micro-regional em Santa Cruz de Minas. Música